A brasileira vencedora do Big Brother Desafio Final Famosos, Bruna Patrício Gomes, que se tornou namorada do piloto de automóveis madeirense Bernardo Sousa, vencedor do Big Brother Famosos 2, é capa de uma revista esta semana em Portugal, com uma fotografia de cortar a respiração e de fazer disparar a temperatura, tanta é sensualidade. Mas quem é afinal a mediática youtuber nascida na cidade de Tubarão, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, que mete pouco mais do que 1,63 de altura, pesa 58 quilos, e tem uma voz de menina. Em menos de 4 anos, a influenciadora digital tornou-se um fenómeno de popularidade que galvaniza milhões de crianças, jovens, os pais e até os avós destes. São, ao todo e os números podem mudar, para cima, claro, enquanto lê este artigo, 6,3 milhões de seguidores na plataforma Instagram, 6,7 milhões no TikTok, e ainda 3,1 milhões no YouTube, a plataforma onde Bruna, ou BRU, como toda a gente carinhosamente lhe chama, mais fatura em dólares. Esta estrela do Instagram, TikTok, YouTube e também com alguma expressão no Twitter, 400 mil seguidores, publica vídeos e fotos, com uma cadência moderada e estrategicamente pensada, bem editados, por uma equipa profissional especializada em conteúdos para as redes sociais. E nessas publicações Bruna fala de si, dos seus dramas, apresenta marcas e vende de tudo um pouco. De roupa, sapatos ou joias a produtos para tornar os cabelos mais sedosos e sensuais, explorando o exagerado culto que as suas conterrâneas brasileiras têm pelos tratamentos capilares, de unhas e rosto, a conteúdos da Disney, onde fala de diversão, nutrição infantil saudável, ou brinquedos para os mais pequenos e também para os seus cães pipi e pulga. Dois chihuahuas que são tão famosos e queridos pelos cibernautas quanto a sua dona. Bruna chegou a Portugal em fevereiro de 2022 a convite da Endemol, mas a olheira da crack youtuber brasileira foi a apresentadora de televisão e diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira, de 45 anos. Ora, Cristina Ferreira, considerada por muitos como a mulher mais influente e poderosa de Portugal, não passa, afinal, de uma formiga digital quando comparada com Bruna, a prova de que a criatura supera o criador, ou a confirmação de que o criador precisou da criatura para crescer e tentar ganhar escala além fronteiras. Ora, dizia Cristina e o seu daily homónimo, a sua página no Instagram, são seguidos por 1,5 milhões de pessoas, menos 5,2 milhões do que Bruna, e têm publicados 10.690 e 7 posts. Este número da apresentadora da Malveira é uma exorbitância, quando comparado com os apenas 643 publicados por Bruna, e dos quais, comparativamente, a brasileira consegue retirar um retorno económico bem maior. Em suma, Cristina Ferreira, que se anuncia como apresentadora de televisão e amante de moda, soa muito mais a posar para o boneco, em especial com roupas e sapatos da sua loja Casiragui Ferver, na Malveira, ou em viagens pelo mundo com a sua amiga e agente de viagens particular Catarina Duarte, do que Bruna, que com 6% das publicações da apresentadora portuguesa, fatura uma nota para chuchu. E com uma vantagem, a brasileira nem precisa de aparecer na televisão para ganhar dinheiro. Esse é o vídeo de hoje. Obrigada por assistirem e não se esqueçam de, antes de sair, deixar um like e subscreverem no canal. Obrigada.